E aí, falem, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-se, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje, eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre o eFootball, né, galera? Só que dessa vez é algo bem interessante, principalmente pra quem teve a oportunidade de estar testando lá aquele jogo, o New Football Game, porque tem uma informação rodando na internet que eu achei bem interessante, que era algo que nós já até sabíamos, né, cara? Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, quem puder deixar aqui o seu like, pra dar aquela moral também de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PS e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal, tá, rapaziada? E lembrando também, galera, que esse vídeo tem um patrocínio da OneFootball, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara, você tem que baixar ele imediatamente, mano. Não perca mais tempo. Nele, você paga ele gratuito e tem todas as informações de tudo que acontece no mundo da bola e no mundo do esporte em geral. Agora, os campeonatos estaduais estão chegando à sua reta final. Tem semifinal agora do Campeonato Paulista, meu time irá enfrentar o Corinthians domingo agora. Então vai ser um jogaço, né, mano? É claro, vai ter outros jogos, outras decisões espalhadas pelos campeonatos estaduais do Brasil afora. Não só o campeonato estadual, mas também tem todos os campeonatos do mundo. Champions League, Europa League, campeonatos, ligas europeias, cara, tudo lá você confere na hora exata, mano. Essa semana também está tendo algumas informações e algumas bombas sobre o mundo do esporte que estão me deixando de boca aberta. E é claro que se não fosse OneFootball, eu não ficaria por dentro de nada do que acontecesse. Então, cara, se você quer saber todas as informações do seu time do coração e do futebol em geral, baixe OneFootball, clique aqui no primeiro link na descrição que você será redirecionado à página de download e seja feliz, cara. Seja feliz, mano. E vamos lá, rapaziada, falar é que, sim, OneFootball é... OneFootball, não, agora vamos falar de eFootball. Não é bem parecido, a gente confunde mesmo, né, cara? Mas o eFootball, como vocês sabem, como já não é novidade pra ninguém, inclusive nós falamos isso com muito impacto quando o jogo saiu, que está na versão 0.9. Então, cara, quem conhece o mínimo de games, principalmente de PES, de quem costuma comprar um PES todo ano, sabe que essa versão 0.9 não seria nem a versão completa do jogo, né, rapaziada? Porque sabe que sempre que a gente comprava um jogo completo, ele já vinha na sua versão 1.0, tá? Ou seja, 0.9 seriam versões chamadas como betas, versão... não 0.9 em si, mas versão abaixo da 1.0 como beta, demo e assim por diante, né, rapaziada? Então, isso já deixou claro pra todo mundo que o eFootball não se tratava da sua versão completa. É claro que não fala que é versão completa só porque não tem os times nem os modos, mas também se trata de gameplay, tá, rapaziada? Nem a sua gameplay se aparenta na sua forma mais completa, que seria a sua forma final e definitiva, tá, rapaziada? Que seria a tal versão 1.0. E sim, também falamos e muitas e muitas vezes que aquela versão New Football Game, que é uma versão bem mais atualizada, atual do que essa que a gente está jogando no momento, né, rapaziada? Não só pelo numerozinho 0.9, 1.0, 0.5, não. Porque a gameplay tem muito mais detalhes, tem muito mais recursos, graficamente também é um jogo mais agradável, né, rapaziada? Eu te pergunto, como é que uma versão que era pra sair de um teste sai mais avançada do que a versão definitiva, tá, rapaziada? E isso era o grande X das questões, né, mano? Porque até então nós não sabíamos, porque a Konami não tinha falado que o New Football Game era a versão mais avançada e mais atualizada, mas isso é óbvio, tá, rapaziada? Todo mundo que jogou o New Football Game, jogou esse New Football Game, nós estamos jogando agora, percebe isso claramente, né, rapaziada? Mas o porquê fazer isso, né, cara? É claro, muitas teorias foram levantadas, na minha opinião, a mais eficaz, é que sim, vai ver que aquele New Football Game, como vocês sabem, a Konami nesse ano apresentou a novidade que seria, assim, a retrocompatibilidade dos consoles com o Mobile. E como vocês sabem, se pra ter o PS5 rodando com o PS4 já teria que ter um jogo um pouco mais inferior para o PS4 poder rodar junto com o PS5 e tudo mais, com o Mobile, cara, piorou ainda mais, né, mano? Então vai ver que esses jogos do New Football Game, que seria já um jogo mais avançado, mas ainda não deveria se tratar da versão final, porque na minha mente, cara, quando eles lançaram esse New Football Game, eles ainda tinham a intenção de lançar um jogo mais avançado depois, né, rapaziada? Porque senão eles lançariam ele tão prematuramente. Mas vai ver que fizeram um teste e tudo mais, ele não deve ter rodado em si tão, é... bem com o Mobile, assim, quanto essa versão mais inferior ter rodado com o Mobile, porque na ideia deles, quando saiu esse futebol, essa altura de campeonato, já era pra ter saído e futebol mobile e assim por diante, tá, rapaziada? Só que dessa vez a teoria é outra, hein, mano? Estão falando que sim, a Korami, entre aspas, lançou de forma intencional essa versão do... e futebol bem, uma versão que era bem capada mesmo, uma versão que eles já tinham bem anterior, né? Porque, sim, tem a importância, isso vocês sabem que isso sempre aconteceu, e não é de hoje, que o PES sempre... A Korami sempre gosta de lançar seus jogos antes do FIFA, né, rapaziada? Isso vocês sabem, todos os anos o PES sempre... PES e futebol, assim por diante, sempre sai antes do FIFA, né, rapaziada? Isso é claro, é toda uma campanha de marketing, de vendas e tudo mais, enquanto o jogo concorrente, que domina o mercado, entre aspas, não é anunciado, não é apresentado oficialmente, a Korami já tenta entrar na mente dos consumidores, né, cara? Que estão ansiosos pelo novo jogo, né, rapaziada? Então, sim, isso é uma campanha de marketing que tem todo ano do FIFA sempre sair primeiro que o PES. E é claro que o jogo ainda não estava pronto, tá, rapaziada? O jogo ainda não estava pronto. O eFootball em si ainda não estava pronto. Isso vocês sabem porque houve uma... Além da equipe estar meio despreparada e tudo mais, teve uma pressão dos patrocinadores para que o jogo saísse logo. O jogo tinha um dia para sair e ele tinha que ser cumprido, porém o jogo ainda não estava pronto. A Korami lançou o jogo dessa forma para ter mais tempo para trabalhar no jogo, tá, rapaziada? Só que eles não esperavam essa negatividade quanto aos fãs, que o jogo fosse tão massacrado como foi, tá, rapaziada? Eles tinham inconsciência que aparentemente o jogo estava incompleto, que não estava da forma que eles queriam deixar, mas lançaram mesmo assim. Só que eles não faziam ideia que o jogo seria massacrado da forma que foi, seriam o primeiro, escolhendo os piores, os jogos onde eles ganhariam em primeiro, tá ligado? Então o jogo fosse ser tão ruim assim como realmente foi. Então, sim, aí isso mudou todo o planejamento deles. Eles estavam planejando soltar essa versão no dia do lançamento para no dia 11 de novembro. Já havia a versão completa, só que aí tinha que montar todo o calendário, teve que lançar uma versão de correção e tudo mais, tá, rapaziada? Então, sim, isso não é informação que você fala, caramba, realmente mostra que o PES vai mudar. Mas sim, galera, dá a entender que sim, a próxima versão, o PES é que nós vamos receber de fato de trás, e a versão é boa, tá ligado? Porque essa versão... Muitas pessoas falam, ah, mano, mas eles ficaram dois anos trabalhando no jogo e lançou essa versão desse jeito? É, rapaziada, mas pelo que as informações estão indicando foi porque eles lançaram essa versão... É, lançaram uma versão que já tinha, tipo, por exemplo, na data do lançamento do jogo, ele já tinha uma versão muito mais avançada, entendeu? Só que eles decidiram lançar a versão porque essa tal versão mais avançada também não estava da forma que eles queriam deixar, tá ligado? Eles pensaram, vamos lançar essa versão aqui, para no dia 11 a gente já lançar uma versão 1.0 muito mais renovada, entendeu? Só que aí vai ver que alguns desses problemas, e principalmente essa forma como o jogo foi massacrado em seu lançamento, tiveram que mudar todos os seus planos, tá, rapaziada? Então, sim, mostra que talvez essa versão 1.0... Às vezes eu penso que não vai ter mudança, grandes mudanças que me façam voltar a curtir o jogo, mas às vezes eu acho que vai, né, rapaziada? Então vamos ter que aguardar mais informações. Mas sim, talvez isso mostre que a versão 1.0 que nós estamos esperando para receber realmente seja uma versão muito renovada, tá? Mas qual a sua opinião sobre isso? Será que a gente pode confiar? Será que a gente pode esperar algo realmente bom vindo da Konami na versão 1.0 ou será mais um do mesmo? Será mais aquela conversinha e chegar na hora do vamos ver o bagulho e decepcionar todos? O que você acha disso, hein, cara? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ficando por aqui, rapaziada. Clica no gostei, se inscreve no canal, me segue na boia também, embaixo no futebol aqui na descrição. Até a próxima. E... Falou!